Somos um povo e alegre, ai, achando o dia a dia, oi, oi, oi Começou neste domingo, dia 27, e segue até o próximo dia 4 de setembro, a novena do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da Diocese de Balsas. O festejo é coordenado pelo Grupo de Zeladoras do Apostolado da Oração. Esse ano, os fiéis são convidados a rezar com o tema Corações Ardentes, Pés a Caminho, e o lema Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração ardente como vosso. Olha, nessa décima primeira novena do Sagrado Coração de Jesus, nós estamos, assim, muito animados, trabalhando com o mote da campanha do ano vocacional, que é Corações Ardentes, Pés a Caminho, e o nosso lema Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração ardente como o vosso. Vamos, assim, com muita fé, a comunidade toda, pedir ao Sagrado Coração de Jesus que nos torne, assim, pessoas de coração ardente para a missão. Para a missão na comunidade, em família, na sociedade. O Apostolado da Oração é um movimento religioso composto por leigos católicos, isso na maioria mulheres, cuja finalidade é a santificação pessoal e a evangelização das famílias, com especial devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O sentido do Apostolado é a doação a Deus pelo conhecimento da Palavra, pela oração, pelo oferecimento diário e pela fidelidade à Igreja, com presença em todas as paróquias da Diocese de Balsas. Padre Carlos, da Diocese de Petrópole, no Rio de Janeiro, que está em visita à Diocese de Balsas, presidiu a segunda noite, nesta segunda-feira, que foi animada pela área pastoral da Trisidela. É uma grande alegria, né, estando aqui em Balsas, para conhecer essa Diocese, a convite de Dom Valentim, e ele me pediu para que hoje eu pudesse presidir, né, nesse preparativo das festejas do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro dessa catedral. Então é importante, né, que a gente possa viver esse momento na nossa Igreja Mãe, né, a catedral é a Igreja Mãe de uma Diocese, né, então precisamos realmente valorizar esse momento, então Dom Valentim tem se empenhado, né, em tornar essa festa que possa ser uma festa da Diocese, né, uma festa do povo de Balsas, então fico feliz de poder estar colaborando hoje com a celebração da Eucaristia, nesse dia de preparação dos festejos para o Sagrado Coração de Jesus. Hoje a área Trisidela não poderia deixar de fora, de vir celebrar, fazer essa linda celebração, né, é o momento de evangelização aonde nós somos catequizados diante da Palavra de Deus. A novena é concluída no dia 4 de setembro, quando é comemorada a dedicação da Igreja Catedral ao Sagrado Coração de Jesus. Além da celebração eucarística toda noite, os fiéis participam do movimento social, com vendas de comidas típicas e leilão, e ainda podem levar uma lembrancinha do padroeiro na lojinha do apostolado. Vai haver muitas atrações durante esses dias, vai haver música ao vivo dos artistas locais, o arraialzinho aqui com comidas típicas, Marisabel, vatapá, canjica, refrigerante, água bem geladinha que todos estão querendo nesse calor, viu, e também o leilão virtual. Então nós convidamos a todos a participar, a vir alegrar esse ambiente de festa, viu, com a sua dedicação ao Sagrado Coração de Jesus. Música 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 Música